No último dia de encontros, pausa para a foto oficial para registrar a primeira cúpula realizada na Guatemala. 19 países da América Latina foram representados no encontro por chefes de Estado, de governo e ministros. Além desses, estiveram presentes autoridades de mais três países da Península Ibérica, Portugal, Espanha e Andorra. Na primeira sessão da cúpula, o presidente Michel Temer discursou para os chefes de Estado e governo. Ele destacou que o Brasil tem promovido várias ações pelo desenvolvimento sustentável, como o equilíbrio das contas públicas, os programas de redução de emissão de gases causadores de efeito estufa e a ampliação das áreas de conservação ambiental. Nós, no Brasil, fizemos reformas econômicas fundamentais. Eu apenas menciono que nós, num prazo de dois anos e meio, que é o prazo do nosso governo, nós reduzimos a inflação de quase 11% para menos de 4%. Nós reduzimos os juros de 14,25% para 6,5%. E aí se pode perguntar, mas muito bem, qual é o significado destes atos econômicos para os mais vulneráveis, para os mais pobres? É que há, em primeiro lugar, a valorização do salário. Em segundo lugar, os alimentos não crescem desbragadamente. Portanto, este pilar econômico, que trouxe exatamente a ideia da responsabilidade fiscal, porque lá nós fixamos um teto para os gastos públicos, exata e precisamente, para evitar, digamos assim, políticas que não fossem com vistas ao futuro. Políticas que partissem da ideia mais trivial de que você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Neste ano, a palavra em destaque foi sustentabilidade. Os chefes de Estado e de Governo falaram sobre a importância de buscar mais desenvolvimento econômico e social, sem agredir os recursos naturais. Mas também foi o momento de falar sobre os problemas da sociedade e discutir a situação dos mais vulneráveis. Eu vejo que há uma, especialmente nesta cumbre, neste encontro, uma preocupação muito grande com o empoderamento da mulher, a preocupação com os mais vulneráveis, com os mais pobres. E eu vejo que todos os países dão a sua contribuição, assim como também em relação ao meio ambiente. E eu pude, muito rapidamente, dizer o que nesses tópicos nós temos feito no Brasil. A agenda do presidente Michel Temer incluiu ainda uma reunião bilateral com o presidente da Guatemala, Jimmy Morales. Eles participaram da assinatura de dois acordos de cooperação científica e técnica entre os países. Um deles prevê que o Brasil vai oferecer conhecimento para ajudar a Guatemala no combate ao trabalho infantil. O outro oferece ajuda na implementação de políticas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. As duas iniciativas serão coordenadas pela Agência Brasileira de Cooperação. A próxima cúpula ibero-americana está marcada para 2020, em Andorra. A próxima cúpula.